Meu Deus, meu Deus, meu Deus, tá se mexendo, meu Deus, tá se mexendo, meu Deus, tá se mexendo. Rafa, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo aqui? Tudo bem, galera? Começou mais um vídeo aqui do canal Família Araújo, e é o seguinte, a gente tá aqui em casa, no apartamento, e faltou energia. E aí, galera, Sara e Aloá tá lá na casa da vovó, e eu e a Amanda tá aqui. Vê só, vê só. Olha, a gente tá trancado, porque a gente não pode sair, Amanda. Rafa, o que a gente vai fazer agora? Eu não sei, a gente tem que achar a chave, a única coisa que a gente tem de luz é isso aqui, ó. É, o meu celular, meu pai tem... Peraí, peraí, galera, peraí, ajuda a gente aí, se vocês veem qualquer coisa errada, aí vocês dizem, tá bom? Vamos procurar a chave, Amanda, vamos? Ó, galera, dá pra ver a janela daqui, ó. Rafa, como é que é? Por que faltou energia, Amanda? Calma aí, Amanda, calma aí, Amanda. Gente, a gente veio morar nessa casa há pouco tempo. E, sabe, né, casa nova, a gente fica um pouco com medo, assim, né, porque essa casa já morou gente aqui, né? Não sei se a Ave Maria... Ou seja, gente nova, gente morta. Negócio de gente morta, mas para essas conversas. Ainda mais no escuro, meu Deus, meu pai... Peraí, Amanda, tem que achar a chave, só... Que barulho foi esse? Meu Deus do céu! Rafa, o que foi? Rafa, tá tocando ela... Ah, peraí, 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 peraí! Que cara! Galera, olha que coisa esquisita! Peraí, Amanda, vai lá pegar? Não! Vai pegar! Eu não vou, não. Tá bom, nós dois. Galera, vocês viram? Peraí. Meu Deus do céu! Peraí, gente, peraí, peraí, peraí. Cala a boca, brinquedo! Gente, foi isso aqui, ó. Essa boneca tá chorando, é? Eu sim, né? Olha, ela faz barulho quando aperta. Rafa, agora só faz barulho quando aperta. Mas peraí, ela tava aqui, ela tava aqui, ela não tava aqui. Peraí, Amanda, o que foi isso que caiu? Ela tava, ela tava ali. Será que tem gente aqui dentro dessa casa, galera? Será que tem algum invasor? Porque eu tô achando. O que é que tu acha, Amanda? Sei não, meu. Bota a luz aqui, bota a luz aqui, bota a luz aqui. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. Peraí, galera, peraí. Ajuda a gente se vocês veem alguma coisa estranha. Galera, aqui é a sala. Tá vendo? Eu não tô vendo a chave, ali tá meu computador. Peraí, 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 Amanda. Peraí, Amanda. Fala. Ó, tem uns brinquedos aqui no chão. Ali é aquela boneca estranha. Que fez barulho do nada. Gente, aqui é a cozinha. Peraí, peraí. Peraí, Amanda. Caramba, Amanda. Tira a luz da minha cara. Gente, olha o espelho. Pronto, aqui dá pra... Vai, não. Vai fazer uma zoada. Eu sou teu uma zoada. O que? Só tem alguém na porta de casa. É na porta, mas no quarto. Deixe. Será que é Flockinho? Mas a gente não tem Flockinho. Para, para. O que é isso, meu Deus? Vamos embora, vamos embora. Vamos dar um jeito de pular. Sai daqui. Vai, Amanda. Vai, Amanda. Vai, Amanda, corre. Sai. Tá trancada, Amanda. A gente precisa achar a chave. Tem alguém dentro dessa casa, galera. Jesus. Cadê, cadê? Gente, gente. Vocês escutaram? Tem alguém? Não sei, Amanda. Vem aqui. Fica aqui comigo. O chefe. Vamos, vamos. Vamos. A gente veio pra lá. A gente está citando a zoada ali. Eu estou procurando a chave. A gente tem que dar um jeito de achar a chave. A gente tem que dar um jeito de achar a chave. A gente tem que dar um jeito de achar a chave. A gente tem que dar um jeito de achar a chave. A gente tem que dar um jeito de achar a chave. A gente não está aqui, né? Você vai ver que as meninas não estão aqui. Já pensou? Amanda é no som do que esse negócio não. Peraí, Amanda. Deixa eu passar. Peraí, Amanda. Estão no lado de todos. Galera, ajuda a gente aqui. Comente aí se você vê alguma coisa estranha, tá? Tá, tá. Vamos entrar ali naquele quarto. Eu não gosto muito daquele quarto ali, não, sabe? Qual é o menino? O quarto das meninas? Não, é? Calma, calma. Aquele quarto ali, ó. Peraí, o que é isso? Eu acho que foi eu que bati aqui, cara. Que sujo. Pera. Ai, meu Deus. Vamos sair daqui. Gente, aqui é o seguinte. Aqui é um quartinho onde fica a roupa. Vou mostrar pra vocês. Olha. Tem uma máquina aqui. Aqui dá pra ver a rua. E isso. Meu Deus. Galera, o que que aconteceu? Que a chave não tá em canto nenhum. Encanto nenhum. Meu Deus do céu, Rafa. Pelo amor de Deus. Ele já vai ficar aqui trancado agora, hein? Eu sei, Amanda. Tem que achar. Vou procurar ele. Gente, ajuda a gente. Pelo amor de Deus. Amanda, aqui tá tudo escuro. Amanda, vem pra cá. Peraí, Amanda. Vamos sair esbarando em tudo. Papa assado, é melhor. Galera, eu bati aqui em tudo. Gente, dá pra ver. Deixa eu ver. Ai, meu Deus. Eu bati aqui. Aqui é uma área de serviço. Tá meio bagunçada. Como tava escuro, eu não consegui ver. Será que você deixou na pílula? Eu vou deixar a boneca aqui de novo, Amanda. Gente. Olha a boneca onde tá. Tem alguma coisa errada aqui. Tem alguma coisa. Vem, 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 vem. Para, para com isso. Ai, meu Deus. Abra aí essa porta. Não tá abrindo, não, Amanda. Não tá abrindo, não. Ai, eu falo que isso. Será que é aquele face? Aquele invasor? Eu acho que é o face, Amanda. É o face. O face é um cara que tem uma máscara. Eu escutei um barulho. Tu escutou? Meu Deus. Precisa chegar energia. Porque a gente não... O que foi? Machucar seu pé? Foi? Foi assim. Meu Deus. Eu não sei o que é que eu faço, não, galera. Eu acho que é melhor a gente dormir. Mas tem que achar a chave, né? Pessoal, pessoal, a gente tá gravando aqui pra vocês, pra vocês verem, né? Para, meu Deus do céu. Será que é aquela boneca? A boneca do terror é um face? Para com isso, meu pai. Gente, tem a... Não sei o que é que tá acontecendo aqui. Pois é, pois é. A gente tá sem a chave da casa. A gente perdeu a chave, porque tá muito escuro. Apesar que tem a lanterna aqui, sabe? Então a gente precisa arrumar um jeito aqui de... Não sei. Vamos tentar aqui ver se chega energia. Vocês fiquem aí com a gente, tá certo? Porque quando a pessoa tá um pouquinho assustada, sempre... Gente, dá pra ver um reflexo lá atrás no espelho. Meu Deus, o que é aquilo ali, Amanda? Bota a luz assim. Eu tô vendo no... Peraí, peraí. Meu Deus. Olha, olha, olha. Tu tá aí vendo, Amanda? Peraí, peraí. Dá um jeitinho nessa luz. Peraí. Tem alguma coisa lá? Peraí, peraí. Tem alguma coisa lá atrás. Ali é uma... Ali é uma pessoa? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tá se mexendo. Meu Deus, tá se mexendo. Tá bom, tá bom. Eu vou ficar aqui no cantinho. Meu Deus, meu Deus. Eu vi. Será que tu tem coragem de ir lá, não, Amanda? Eu não. Não, por favor, não. Gente, gente, gente. Tem que bater aqui nessa porta pra gente vir, hein? Socorro, gente. Alguém tem... Oi? Pelo amor de Deus, quem será, hein? Alguém pode nos ajudar? Amanda, eu acho que foi engano da gente. Não é possível que tenha gente lá atrás, não. Vamos... Vamos mostrar. Peraí, peraí. Vamos mostrar pra vocês. Se vocês verem alguma coisa, vocês comentem aqui embaixo. Tá certo, pessoal? Opa. Tá vendo, galera? Olha. Meu Deus. Será que é aquilo que a gente viu, né? Não sei. Será que foi aquela boneca? Não, Rafa, não, não sei, não. Meu Deus. Meu Deus. Tem alguma coisa mexendo ali, Amanda. Olha. Não, Rafa, não. Peraí, peraí. Não, Rafa. Bora, bora, bora. Tem alguma coisa ali. Tem alguma coisa ali. Tu viu que mexeu? Mexeu, Amanda. Meu Deus, meu Deus. Mexeu, mexeu, Amanda. Eu vi, eu vi que mexeu. Rafa, vai lá. Peraí. Vai ver o que é, hein? Meu Deus, tem alguma coisa ali. Tem alguma coisa ali, Amanda. Tem alguma coisa ali. Tem alguma coisa ali. Deixa eu mostrar o cara da gente. Vai, Amanda. Então me filma. Me filma aí. Mas não vai, não. Galera, a Amanda vai filmar de longe, tá certo? A Amanda vai filmar de longe porque se for alguma coisa, tá bom? Ela vai filmar. Galera, vocês fiquem aí. Tu fica aí, Amanda. Tá. Fica aí, fica aí. Qualquer coisa, se você escutar qualquer coisa, aí você vai lá me ajudar. Ou então você, não sei. Tá preso dentro? Fique aí, fique aí. Vai ver o que é. Por favor. Fique aí. Ai, meu Deus. Vai, Senhor. Fique aí, Amanda. Vai, Amanda. Fique silêncio. Ai, meu Deus do céu. Tem que ver o que é isso. Meu Deus. Eu acho que eu tô vendo alguma coisa, né? Não, Rafa, não vai, não. Não, não vai, não. Eu vou saber o que é isso, senhora. Não, não vai. Peraí, peraí. Eu vou saber. Meu Deus, Rafa, não vai. Meu Deus do céu. E agora? Tô aqui só. Ai, meu Deus. O que aconteceu? Rafa, cadê tu, Rafa? Rafa. Rafa, aparece. Deixa de brincadeira. Não tô brincando, não. Rafa, aparece. Eu não tô com brincadeira, não. Meu Deus do céu. Rafa, aparece, Rafa. Ai, Senhor Jesus. Rafa, aparece, Rafa. Eu não estou brincando. Sai, sai. Vai. Que susto. O que que aconteceu? Eu tive um susto lá, porque quando eu fui eu não vi nada. Do nada eu escutei um barulho, que eu acho que foi aquela boneca ou foi o Face, eu não sei. Eu acho que eu tô até assombrado, que às vezes no escuro a gente fica meio assombrada, Amanda. Sei nada. O negócio é a gente ficar aqui na porta. Ficar aqui na porta, ó. Fica aqui na porta, ó. Fica aqui, a gente aqui na porta. Esperar chegar a energia, porque eu não vou andar nessa casa, não. Deus me livre. Pai eterno. Mas a gente tem que procurar a chave pra sair daqui, hein? Como é que a gente vai sair daqui, ninguém? Não sei, é melhor a gente esperar chegar a energia, Amanda. Quanto? A gente já teve susto, a gente já... As crianças não estão aqui, ainda bem que... Ah, ainda bem, ainda bem que a gente está só nós dois aqui. Meu Deus do céu, que hora essa energia vai chegar? Olha o teu cabelo aqui, ó. Olha. Espera aí, apaga essa luz. Espera aí, galera. Eu acho que chegou a energia. Eu acho que chegou a energia. Ah, vai, Amanda. Acenda aqui, por favor. Uh! Chegou a energia! Obrigado, hein. Eu não acredito. Agora vamos ver o que é que tem lá dentro. Com luz é mais fácil, né, Amanda? Vamos lá, vamos lá. Bem. Eu acho que não tem nada. Você quer alguma coisa? Ah, gente, olha com luz. Chega a cara da gente, fica melhor. Tá, vou mostrar para vocês, tá? Espera aí. Aí, ó. Está vendo aqui? Ainda bem que chegou a energia. Olha a gente ali, galera. No espelho, está vendo? Olha. Deixa. O que é isso? Ah, maninha, está explicado. Espera aí, deixa eu botar na cara da gente. Está vendo que essa boneca está fazendo barulho? O ambiente, então foi isso. O sujo da gente todinho foi essa boneca. Só pode. Porque não tem ninguém aqui, galera. Olha, vem, Amanda. Vem, porque eu posso com medo ainda. Não tem ninguém aqui, ó. Deixa eu acender aqui, galera. Olha. Não tem nada aqui. Não tem nada. Vocês estão vendo alguma coisa? Não tem nada. Eu acho que é o escuro. Às vezes a pessoa fica com medo, né? Deixa eu mostrar aqui o banheiro, galera. Foi no banheiro que a gente viu aquelas coisas. Não tem nada aqui no banheiro, Amanda. Você vê aí. Não tem nada aqui, ó. Deixa eu ver. Se tiver alguma coisa aqui atrás, vocês vão ver. Não tem nada, nada, não. É que quando a gente fica com medo, a gente aparece sempre. Acho que foi ilusão, nossa. Ilusão, ilusão. A gente ficou com medo. Essa boneca, talvez ela esteja quebrada, né? Porque do nada ela faz barulho, um vento, qualquer coisa, né? Ainda bem, né, galera? Ainda bem que foi tudo coisa da nossa imaginação, né? E aí, você também tem coisa da sua imaginação? E obrigado aí por ter ficado com a gente nesse momento que a gente ficou com medo. E se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like. Vamos fazer a dancinha maluca? Vamos fazer a dança maluca da família Araújo, enquanto vocês deixam o like aí, você aí que ficou assustado também, tá certo? Vamos lá. Solta o som, editor! Pois é, é isso aí, galera. Você deixou o like, muito obrigado, tá certo? Se inscreve lá no canal, tá? Se inscreve nesse canal aqui, que vai ter muito vídeo legal pra toda a família. Sim. E vamos ter mais vlogs. Que vídeo vocês queriam ver aqui no canal Família Araújo? Comente aqui embaixo. Olha, Rafael e Amanda, eu quero ver vídeo de desafio. Eu quero ver você trolando a Amanda, porque eu não vou trolar ela, viu, galera? E se você tem medo do escuro, não tenha medo não, certo? Quem tem medo do escuro, comente aí. Tchau! Tchau! Ah, segue a gente no Instagram, Família Araújo, underline OFC. Lá no Instagram a gente posta o nosso dia a dia. Eu, Amanda, Sara e Loá, todo mundo, tá certo? Estamos esperando vocês lá. Tchau! Tchau!